O Dalton já mandou uma pergunta pra você. Ele mandou assim, Lucas, já sofreu assédio nos eventos? Muito, 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 muito. Sério? De que tipo? Alguns cosplays que eu uso, às vezes, mesmo o Batman, meu predador, são personagens de onde quer calça e é colado demais. Meu, direto, alguém passa a mão na sua bunda. Você tá zoando. Juro, meu, mas quando você já fez, eu ia passar a mão na minha bunda. Se eu fosse cobrado, eu tava rico hoje. Juro, eu tava rico. Já a pessoa falando, tipo... Não, a gente tinha na foto mesmo. Apertava a bunda. O Batman mesmo. Na Comic Con, em 2019, eu trabalhei em um stand. Cara, de pessoas que assistavam o Batman e pegavam na bunda, não tava escrito. Caramba. Tipo, gente que não tem filtro. Tava nem... Tava nem aí. Apertava a bunda. Nenhum deles era o Robin. Não. Não era, tadinho. Não é nem isso, né? E se fosse, ia piorar a situação, ia que me zoar mesmo. É, é verdade. O Dalton já perguntou isso. Eu tenho certeza que ele já sabia mais ou menos a resposta, né? Já, sabe que já. Primeiro, não tem como. Com as play, que a gente dá o surte de músculos, até mesmo roupa, mais coladinha. O pessoal vai lá... Dá uma abusada. Dá uma abusada, né? Cara, é um instante. Ó, o Ivar, o Arcadiano, tá aqui também. Aqui, olha as lendas. Vinícius Mascarenhas. Mandando, ó, um salve, Lucas. É o Vini do Uber. Salve, Vinão! E é um Vini, Vinícius com... Vinícius com W o nome dele. É, o Magrelen é um Magrelen gostoso. É diferente esse Vini, né? É, o cara se põe de boa. É quase uma vitória, Winnie aqui. É quase uma vitória. É quase um Winnie. É, Winnie. Winnie Ranheta. É, Winnie Ranheta do Chapolin. Chapolin não, do Pica-Pau. Da hora. E nesses... Mas nesses assuntos, como você reage? Ou quando você vira, você já nem viu quem foi? Às vezes... Às vezes... Às vezes uma senhora... Nada contra essas senhoras, mas uma senhora chegou em mim, abraçou o Batman. E apertou a bunda e ficou, a mão ficou. Tirou a foto e tirou a mão e saiu. Eu fiquei, tipo... Eu brinquei. Falei, nossa moça, faz a Niland. Ela falou, ai... Não deu pra resistir e saiu rindo. Eu falei, caraca, mano. Como assim? Nossa. Não, o Deadpool mesmo. Eu falo também fazer o Deadpool. Meu, a roupa dele é super colada. A roupa colada, né? Tô com a colada. Então, meu... E não tem o quinto pra trás. Daí, tipo, é pior ainda. Não tem capa, né? Não tem capa. Então, meu... E é uma roupinha super... Colanzinho, coladizinho, que... Mostra tudo. Caramba. É tenebroso. Se você fizer uma de 300, você tá ferrado. Nossa. Eu já brinquei. Então, Leônidas lá. Eu já brinquei com os amigos. Falei, mano. Quando bater... O chefe vinha de vez, eu vou sair um cosplay sem camiseta. É, aí vai... Aí, se não pudermos dar condições... Leônidas. Não pode falar assim. Agora sim. Passa a mão aqui no penteleiro do pai. Agora o pai tem.